Música Temos aí à frente a entidade aqui da SEAB, da região aqui do sudoeste do Paraná, da micro região de Pato Branco, e a gente está com uma expectativa muito boa, a gente está sendo recepcionado pelas entidades representativas, pelo agricultor, enfim, nós queremos formar uma parceria com as entidades que representam a classe do agricultor. O agricultor até então, ele tinha uma visão da SEAB que era um órgão fiscalizador executor, e hoje nós queremos transmitir que a SEAB, a Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná, não é isso, ela está aqui para ajudar o agricultor. Os melhores caminhos para levar mais sanidade agropecuária nos alimentos que nós vamos produzir. O agricultor tem que saber, lá na ponta, ele é o maior beneficiado. Então, a Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná, ela quer conquistar isso, levar ao agricultor esse conhecimento que a Secretaria está aqui para ajudar ele, que no final, lá na ponta, ele é o maior beneficiado, que ele vai ter mais renda no que ele produzir no nosso Estado. Nós temos aí conversado com várias entidades aqui, representativas de classe, sindicatos rurais, sindicatos dos trabalhadores rurais, empresas do ramo agrícola, tudo eles se colocaram à disposição. Nós não vamos passar na mão, na cabeça de ninguém. Quando estiver errado, vamos conversar e vamos tentar acertar. Agora, se o cara errou uma vez, ou duas, ou três, é claro que aí o cara tem que ser até atuado, fiscalizado e ter feito as normativas que hoje regem a lei. Mas nós vamos trabalhar na conscientização, principalmente, do nosso agricultor, que o nosso agricultor, lá na ponta, ele tem que saber que ele, se ele estiver errado, ele está sendo, ele mesmo sendo prejudicado. Está prejudicando o alimento na mesa da nossa população e ele mesmo está sendo prejudicado porque ele vai agregar menos, ele vai vender com valor menor e vai agregar menos na propriedade dele. Então, é isso que o nosso agricultor tem que estar consciente do trabalho da Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná.